Luciana Boatê, mulher, advogada, guerreira, educadora, pesquisadora, professora de direito, política. Política? Vem cá, mas eu não sabia que isso era política. Eu falei, mas vem cá, como assim eu não era política, né? Todas as pessoas são potencialmente políticas, devem participar da política. Assim, como se participar da política fosse algo que me diferenciasse do restante das pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que romper. Porque, bom, quando o Marcelo veio falar comigo, né, eu fiquei um pouco, assim, impactada, porque eu também estava esperando o convite. E aí eu falei, bom, é, assim, aí eu comecei a me acostumar com a ideia da candidatura. Aí, de repente, ele vira isso pra mim e fala assim, você sabe que a gente tem chance de ganhar, né? Aí eu tomei um susto uma hora ainda. E aí, tava dando aula normalmente, eu senti que os alunos estavam um pouco nervosos, assim, meio que querendo falar alguma coisa. Aí eu terminei a aula e falei, olha, aí expliquei a situação, que eu tinha sido convidada. E tal, e que eu ia sair de licença. Só que eu não disse pra convidar pra quê, nem quem tinha me convidado. Aí ficaram todos me olhando. E aí eu falei, poxa, mas vocês não vão me perguntar quem me convidou e nem, né, com quem eu vou formar a chapa? Aí eles assim, ai, professora, a gente quer saber sim, mas ficou com vergonha de perguntar. Eu falei, ah, então tá, então eu vou falar. Ah, eu fui convidada pra ser candidata à vice na chapa do Marcelo Freixo. Aí todos abriram um sorriso ótimo, bateram paus, gritaram. Então eu falei, não, naquele momento, com aquela receptividade da turma que a princípio tava achando aquilo estranho, né? Assim, no mínimo inusitado, não esperavam. Naquele momento que eu senti todos aqueles alunos super felizes e, assim, animados e me incentivando, eu achei que, efetivamente, eu tinha, tive certeza que fiz a escolha certa. De alguma maneira, eu espero que eu possa inspirar também essas novas gerações pra que tenhamos mais mulheres da política, né? Porque eu acho que essa minha geração e a geração que me antecedeu ainda tem muito espaço pra abrir, mas quem vai efetivamente revolucionar são essas novas meninas que estão aí. Não é uma mulher pra ficar lá dando tchauzinho ou bela recatada e do lar, pra ocupar o seu papel ali, pra sair nas fotos. E é só até aí que é autorizado a muitas mulheres. Não, é que fazer realmente uma construção coletiva, uma chapa em que eu não seja aquela vice que vai também ter alguma condição de subalternidade ou de auxílio, caso necessário, mas sim que a gente possa construir junto. Isso, desde o início, também ficou claro pra mim e foi uma das condições que eu aceitei. Não é pensar uma cidade pra ficar afirmando eslogos, é pensar uma cidade que a gente consiga, efetivamente, realizar e concretizar mudanças. Essa cidade certamente não tá pras pessoas, a cidade tá pras corporações, tá pras empresas, tá pros amigos do prefeito, tá pros amigos dos políticos e quem mais... Essas são as alianças. Então, se esse tipo de aliança é que é a tradição da nossa política, essas crianças a gente não vai fazer. O fato de não estarmos aliados também com pessoas que estavam comprometidas, ou pelo menos próximas, desse grupo político do PMDB que tá hoje na prefeitura, nos diferenciam, né? Os outros que vão ter que explicar por que eles se aliaram em determinado momento. Eu acho que a gente não tem rabo preso e isso é muito importante e coerente com o que a gente tá propondo.